Tem homem que corre ou mulher que corre? Que aguenta teu tranco? Você dá medinho na galera? Eu tô com um pouco de medo. Mas é porque, não sei. Sim. Tem uns que falam... A maioria dos meus parceiros homens tiveram... Broxaram na primeira vez. Isso é muito comum. De nervoso. E eu já conversei com todos eles sobre isso, assim. Tipo, fase da pandemia eu peguei... Eu roletei mesmo. Eu abri... Bumble. Entrou no Bumble. Não, eu entrei numa fase que foi assim. Eu queria fazer tudo o que os homens fazem. Tipo, antropológica e sociológica. Você foi escrota quando eu morro. Fazer tudo o que os homens fazem. Não, principalmente sexualmente. Eu queria usufruir de todo o privilégio que os homens, principalmente os héteros, brancos e cis, tem na sociedade em relação a ser sexo e mulher. Então, assim, agora eu vou sair e numa semana eu vou transar com quatro caras. E tipo, foda-se. Porque a sociedade não julga um homem que faz isso. Muito pelo contrário. A sociedade exalta esse tipo de comportamento. Que é um reflexo de uma cultura pornográfica. deseducadora e... Sim. E aí, foi interessante. Eu fiz um estudo. Eu resolvi fazer estudo durante a pandemia. Então, eu roletei muito. E foi maravilhoso ter vivido isso. E tenho uma conclusão também desse período da minha vida que eu posso revelar pra você. Por favor, eu quero essa conclusão. Olha lá, esse assunto todo mundo quer saber. A conclusão do meu estudo é a seguinte. Eu senti um vazio profundo. Que interessante. Eu dei, 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 transei, transei, comi, comi. E fiz tudo que eu tinha direito com diversas pessoas. Com homem, mulher. É, no Starbucks. No Starbucks era o meu Tinder ali. Marquei date com vários fãs. Assim. E eu falei, eu vou fazer o que os homens fazem. Tipo, porque a mulher é julgada quando ela faz isso. Sim. E você fez porque você tava com muito tesão? Ou você fez por uma curiosidade? Os dois. Eu tava sem cantar. Primeira coisa. Eu sou um ser extremamente sexual. E, tipo, o canto, ele é sexual pra mim também. Estar no palco é, tipo, uma dinâmica do show é parecida com a dinâmica de uma relação sexual pra mim. Muito próxima, assim. Toda a narrativa. E aí, eu tava sem cantar. Sem sair. Sem ver meus amigos. Trancada em casa. Então, o jeito que eu dei de socializar. E também, falei, bom, eu precisava... É isso. Exercer, movimentar minha libido. E aproveitei pra fazer esse estudo. num período muito propício, no sentido de que... A gente faz um livro sobre isso.